Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Galera, estou trazendo aqui umas novidades na PSN Plus que está rolando aí. É o seguinte, já vou mostrar para vocês aqui, tem umas ofertas aqui bem interessantes para quem curte, tá? Tem uns jogos bem legais, esses daqui, ó, popular no Japão. São jogos produzidos por produtoras, é óbvio, estúdios, né, japoneses. Temos aí, ó, Resident Evil, está ali, ó, 50% de desconto. Dragon Ball Z, para quem gosta, 50% de desconto também. Tekken 7, Cassida, 80% de desconto. É, bom desconto, hein, se tu gosta do jogo, meu irmão, não perde tempo não. Nioh 2, 50%, eita, 50% de desconto aqui, ó. Naruto, 84% de desconto, não é minha praia. Persona 5 Royal, 35% de desconto, desconto aqui não está muito grande não, mas tá bom, 35% é um bom desconto. Naruto de novo, 70% de desconto, cara. Outro Naruto aqui, ó, Storm 4 Road Tuboruto. Galera que gostei dos mangás aí, de coisas japonesas, jogos japonês, 70% de desconto. Yakuza Remastered Collection, 124 reais, 50%, pô, cara, 50% de desconto é um descontaço, tem mais, ó. Souls Calibur, 75% de desconto. Dragon Ball Fighter Passport, 50% de desconto. Kingdom Hearts 3, maneiro, cara. 70% de desconto, ó, esse é um descontaço. De 249 por 74 reais. Esse aqui tá, eu, talvez eu pegue, vamos ver. 70% de desconto, Marvel vs Capcom, maneiro esse, muito maneiro, de repente. Infinity, é Marvel vs Capcom Infinity, maneiro. Nino Kuni, Nino Kuni, 70% de desconto, não conheço. Resident Evil Biohazard, 50% de desconto. Judgments, 98% de desconto. Resident Evil 2, cara, 50% de desconto, muito bom. Dragon Ball tá aqui, continua o desconto. Street Fight Champion, mas aí, upgrade, mas tá de graça ainda esse mês. Se você for agora na PSM, você consegue baixar ainda. Ah não, é esse mês? Não, foi mês passado? Agora não sei, acho que é esse mês. Esqueci. My Hero, 40% de desconto, não conheço. Kingdom Hearts, 1? É 1? Deve ser? Não. Todos os pacotes, 115, ah, maneiro pacote. Aí, pra quem gosta, Final Fantasy V, Royal Edition, 50% de desconto. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa, tem muita coisa. Nenhum deles é muito minha praia, só Street Fighter aqui, que é a minha praia que eu tenho. É, eu gosto bastante de Resident Evil. Street Fighter, aniversário, legal. Mas Santa Praia não vou dar não, velho demais. Cara, tem muita coisa, são muitos jogos. Metal Slug, cara, eu gosto muito de Metal Slug. Resident Evil 1, caraca, 20 reais aí. Bom desconto. Vamos descer mais aqui. Cara, tem muita coisa. É muita coisa. Contra? Aniversário Collection, não sei quanto é que tá, porque eu já tenho. Irmão, é muita coisa aqui que tem pra desconto. Então é o seguinte, você vai entrar aqui na PSN e vai baixar e vai baixar. Você vai comprar o que você quiser com esse desconto absurdo. Cara, depois vocês vêm aqui e... Olha! Ah, só o banner, tá. Só o volume 1, 16 reais. Depois vocês vêm aqui e vêm o que vocês vão gostar. Cara, tem muito jogo de Resident Evil 2, 31 reais. Esse aqui eu zerei. Zerei esse daqui. Mega Man 11. Muito caro, Mega Man. Então é isso. Pera aí, mas tem outra coisa que eu quero dizer. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. O título aí, ó. Quem não pegou ainda, vai ter pra pegar. Vai estar de graça só até segunda-feira. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai entrar aqui. Temas gratuitos. É o seguinte, hein. The Last of Us 2. Last of Us. The Last of Us 2. Tema da praia. Vai estar de graça só até segunda-feira, cara. Esses temas... Olha o precinho dos temas. 60 reais. Não, isso aqui não é preciso. Não é preciso mais um tema. Mas essa custa 10, 15 reais. E aqui está de graça até segunda-feira. Vamos comprar, vamos baixar. Não vou aplicar não, mas vou baixar aqui. Pronto. Adicionado, download, beleza? Faz você também, é de graça. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, deixa o like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais todas, Twitter, Facebook e compartilhe com os amigos. De graça, a gente sempre tem que compartilhar com os amigos. Agradeço a sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e eu fui. Valeu e eu fui.